É isso aí, é isso aí É isso aí Deita a seguir Deita, deita Deita Professor juiz, quer empatar? Faz a ordem de ontem Ah, tu só pinta o que tu quer, rapaz Quando empatar, tu acaba, pô É, quando empatar, tu acaba É sítio não, professor É seis horas, cara Olha, jogaram no síndrome, isso aqui É um partido da gente, era assim E a mulher do cara tá ganhando Tá certo, quer empatar o João Ei, não fala que ele só vai apitar e depois que empatar Ah, nada, deixa ele mudar Essa bolada aí do pé da área, é só inteligência A gente é inteligente O que é que ele é? Lá no segundo pão, porra O segundo pão, é, rapaz Lá no segundo Lá no segundo Vai devagar, vai devagar Cadê a garrafa? Vai devagar Corre, corre, corre Leva a agulha que tá tremendo lá É, gente, é louco, o cara tá no chão, rapaz É louco Não, rapaz, vocês tão vendo aí que o cara não tem condição A bola não tem, todo o time tá ali parado É, gente, é louco É, gente, é louco Aqui, aí, aqui tem hora Aqui não é o time do Flamengo Aqui não é o time do Flamengo Fala com ele, depois Fala pra mim, não aceito não Fala pra ele Eu não aceito, eu não aceito Eu não aceito Os oito tem que aceitar Os oito tem que aceitar Calma, você não aceita A gente terminou, pronto